e aí galera beleza tô trazendo aí pra vocês de novo a continuação do crash band cult na última semana a gente parou aqui no papo papo que é o primeiro chefão e eu nem me lembro como é que eu ganhei eu morri beleza pular na cabeça dele para testar a janela nossa tá morrendo do além beleza só mais um de vida ae ganhei um papo papo é nóis beleza galera passou o primeiro chefão ae rolling stones falei que tinha uma fase com esse nome ahaha se você viu o último vídeo você vai lembrar de eu falando tem uma fase chamada rolling stones nesse jogo vamos vamos burdega 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 é manga me chamo de peixe tudo bem manga falaram que é manga então é manga olha cabeçudinho chifrudo não no não não é não é é não é é não Você pega a vida e pede o Budega, você é esperto, você é esperto, você perde a vida, pega o Budega e morre logo em seguida, parabéns, seu sacrifício não servei pra nada, pô, pega até aqui, explosão maldita, sai pra lá, tataruga nojenta, ai, doeu, Fazendo uma flexão básica depois de morrer, né, caraca, eu tava com trocentas idas, agora tô perdendo todas elas de novo, isso cara, ah, falta mais um do bônus, lembre-se que o bônus é importante, Caraca, eu tenho que apertar o triângulo pra saber que tanto de vida eu tô, legal, ah, que merda, eu vou voltar tudo, ah, que boa, voltei só no papo papo, tá ótimo, só uma fase tá de boa, Caraca, que bom que eu salvei, hein, Não é por mal não, mas se eu subir na cadeira dele, como é que ele me acerta? Ah tá, ele não acerta, keguei, Ihá, Pronto, eu voltei pra fase que eu morri, não foi difícil, Foi até que muito fácil, Agora que eu já sabia como matar aquele indivíduo, Quebra tudo, quebra tudo! Nesse crash aqui não tem aquele diamante rosinha que tinha nos outros, né? Então, nos outros, acho que todos os outros tem o diamante rosa. Aqui o único diamante que tem é o de todas as caixas. Então, sei lá, caso você tenha jogado crash e está se perguntando, ué, você não pegou nenhum diamante vermelho ou rosinha? Então, não, é porque não existia ainda o diamante rosinha. Ele só foi adicionado no crash 2, que foi o diamante que você tem que pegar para passar de fase. Win! A única vez que eu vou conseguir acertar isso. Eu peguei a vida, é isso que importa. Eu poderia, eu pude me matar, porque eu já tinha uma vida. É bem por aí. Agora é o seguinte, eu quero pegar aquele cabeçóide lá, porque eu não sei o que ele faz. Eu acho que ele dá uma fase especial, eu não sei. Putz, eu perdi o outro cabeçóide. Ou esse era o primeiro? Não, esse era o segundo. Ah, agora já era então. Já era a fase especial do cabeçote. Meio! Assusto! Como é que a Bandicuteu? Que ele é um Bandicuteu. Ah, eu pesquisei a história do crash. Ele é um Bandicuteu. A Bandicuteu é um bicho que mora lá perto da Austrália. E ele é um bandicoot doidão É, eu só peguei um daqui Foi de propósito Pra eu pegar aquela caixa lá em cima Agora eu não sei se o bandicoot é um bicho da Austrália Ou se o jogo se passa na Austrália Mas chega De novo De uma coisa assim É, eu não vou conseguir pegar todas as caixas Mas eu vou pelo menos pegar o bônus round Que não tá valendo, melhor que nada Muito bem, espertão Faz isso mesmo, Jamanta Você não conseguiu salvar Você não pegou as vidas E você tem poucas E você morreu Quer dizer, você não pegou vida nenhuma E você morre Tá entendendo como é que você é idiota? E morreu de novo, cara Parabéns, hein Que é um doce Sorte sua que o bagulho acaba a lista Você tava ferrado, velho É, faltou um cabeçote Eu até tô pensando em fazer a fase de novo Pra pegar os três cabeçotes E ver o que que acontece Mas como eu não me lembro Foda-se Hogwild Me lembrou O Sonic Aê Adoro essas fases No Crash 2 e no 3 É o Urso Polar Pra quem não se lembra Ah, eu tenho que desviar desse bichão, agora que eu venho. Cara, o Crash era com uma cara muito bizarra, bro. O que que é daquele bicho? Sei lá, parece um tarado, mania, eu comecei de bem, eu vou ignorar isso. Perdi as duas caixas e vou me matar, claro. Tem que pegar todas, tenho que pegar, 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 tenho que pegar todas as caixas. Para o vídeo não ficar gigante, essa vai ser a última fase. Porque o outro ficou enorme. Meu Deus, eu estou pulando por cima da caixa. Só que agora eu não tenho mais vida para saber se... Se só chegar, e aí já era. Agora eu vou ter que começar tudo de novo. Vou ter que passar a última fase de novo. Vou ter que passar o Papu de novo. Ah... Bom gente, eu vou acabar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou começar da fase lá do... Do... Do bicharo correndo. Só matar ele de novo? Beleza então. Então é o seguinte. Eu vou parar o vídeo por aqui. Na semana que vem a gente começa... É... A partir do... Do Babuíno lá, do bicho correndo. Daquele porco lá correndo. Que é o Sonic né. Porque o Sonic é um Red Rock, é um porco espinho. E... Então vamos ficar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dê um gostei. Se vocês gostaram muito, 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 muito do vídeo. Você pode adicionar sua lista de favoritos. É... Se você quer mais Crash, comente aí também. Se você quer outro jogo GPS 1, comente também. E... Aproveita o resto do dia de vocês. Falou, um abraço e até a próxima.